Soltar balões pode provocar incêndios na mata, em residências e até acidentes aéreos Um perigo real que muita gente teima em ignorar Em nome da segurança, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro Recomendou a revogação de uma lei municipal que autoriza a soltura de balões apesar dos riscos Uma atividade perigosa e ilegal Segundo o Código Penal, é crime confeccionar, soltar, armazenar e transportar balões A pena pode chegar a quatro anos de prisão O balão é uma ameaça não só ao meio ambiente, mas também ao tráfego aéreo O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos registrou, em 2013, 203 ocorrências Em 2014, esse número aumentou, 335 Boa parte nas cidades de Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro Nós estamos no Comando de Polícia Ambiental aqui no Rio de Janeiro Os policiais daqui apreenderam até julho deste ano 477 balões 25 pessoas foram presas Mas a repressão não é o único trabalho deles aqui não A educação ambiental também faz parte da rotina do batalhão Nós utilizamos esses materiais que foram apreendidos também Para poder levar em escolas, em lugares, em eventos Para que a gente possa expor esse material e falar sobre isso Muitos casos de apreensão são resultado de denúncias feitas por meio da linha verde Um canal dentro do Disque Denúncia é criado para que a população possa ajudar a polícia No combate à soltura de balões em todo o estado A campanha é intensificada entre os meses de maio e setembro Ajude a combater crimes ambientais Você não precisa se identificar Só denunciar O risco é muito grande A população está começando a sentir o perigo que existe na soltura de balões Mas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense A Lei Municipal 4.283, de 2013 Permite a soltura de balões a artesanais que não precisam de fogo para subir A lei chamou a atenção da Advocacia Geral da União e do Ministério Público Federal Juntas, as duas instituições expediram recomendação ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal Para que a lei seja revogada O objetivo da recomendação é fazer com que essa lei municipal seja revogada Pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu Porque ela só suscita na sociedade a expectativa de que a atividade é regular Quando nós sabemos que, segundo a Constituição Federal Compete à União, através da ANAC Autorizar a soltura de balões, mesmo balões artesanais Não compete ao município Em atendimento à recomendação do Ministério Público Federal Um decreto do prefeito Nelson Bournier Revogou a lei que permitiu a soltura de balões A medida foi confirmada pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu E já está em vigor Apoio Apoio Apoio